Clique no link abaixo e conheça o nosso curso Fala aí pessoal, bom, estamos aqui de novo aqui no Rio São Francisco Segunda tentativa em busca dos peixes Então hoje eu vou vir aqui, estou de caiaque E vamos tentar aqui uma pescaria aqui nesse rio Então estou aqui, estou usando aquele caiaque aqui Eu vou tentar aí, só um minuto aqui Então pronto, tem um colega meu ali já tentando ali na linhada Nós esquecemos as varinhas em casa, então não quis voltar Tem uma ilhotazinha de pedra, vou ficar lá aquelas pedras lá Estacionar o caiaque lá, tentar ver se belisca alguma coisa por lá Então estamos aqui no Rio São Francisco aqui Está aqui o caiaque aqui Está aqui o material Esse meu caiaque não é aquele de peste Depois eu vou ter que tentar colocar um suporte de vara nele Essa escolha toda para ver se ele fica melhor de carregar a tralha Então vamos lá A imagem agora daqui em diante vai ficar meio ruim Que vai ficar dentro do invólucro Valeu Olha aí pessoal, estamos aqui no meio do rio aqui Eu vou tentar O pessoal pescando ali Aqui ó Um remanso aqui quando tem esses roda moinho aqui é remanso Às vezes quase até derrubo o caiaque Vou dar uma desligada e daqui a pouco estou lá Beleza, estamos aqui ó São Francisco Já perto do Porto do Sol aqui Me agarrei aqui nesses galhos aqui dessa ilha ilhotazinha E estamos aí Aguardando algum puxão aí Estamos aí já terminando aí A pescaria que não deu certo mais uma vez aí Então 2x0 aí para o velho Chico aí Que não conseguiu nada Deu problema na minha filmagem Eu não consegui terminar aí a parte do final Eu esqueci algum problema que aconteceu na memória Que ficou aberta e consumiu a memória toda E o vídeo ficou sem finalização Mas é isso aí 2x0 vamos tentar descobrir ainda os pontos aí Tem mais outros pontos aqui que vamos tentando Até achar Clique no link abaixo E conheça nosso curso E conheça nosso curso Obrigado.